Que piso mais lindo, gente. Esse piso vem de onde, Eduardo? Da Suécia. Ele é da Suécia. É um piso suéco maravilhoso. Que beleza, gente. Olha, tem padrões diferentes pra você escolher. A qualidade é sensacional. Eduardo tá me mostrando agora. E o segredo tá aqui. Um acabamento perfeito, né? Um acabamento perfeito. Um acabamento do próprio piso. É coisa de primeiro mundo. Você que quer sofisticação, você que quer beleza, pode levar. E a qualidade desse piso? Você não acredita? Olha, tem 15 anos de garantia. Por quê? Porque é bom mesmo. Aqui, você pode fazer festa e convidar a mulherada de saltinho alto. Elas podem martelar o piso que nada acontece. Pode tentar arriscar o piso que ele não... É bárbaro, tá? Sem contar que ele é super fácil pra você limpar. Até de manchinha de cigarro, né? Ele não queima. Pode deixar o cigarro em cima que ele não queima. Você vê que maravilha. E ó, vale a pena você gastar um pouquinho mais e colocar esse piso dentro da sua casa. O pergo, garantia do fabricante de 15 anos, colocado com todos os acessores, tudo. R$ 65,00 um metro quadrado em três vezes. Nota 10, que é um piso sensacional. Agora, se você prefere o carpete ou vai colocar o pergo em uma sala, nos quartos o carpete, nylon crio, que tal? É da Tabacol, 6 milímetros, tá custando R$ 11,90 um metro quadrado totalmente colocado. Totalmente colocado, com cordão, cola e mão de obra. Preço legal também. Quer ver outras coisas? A forração também é uma opção barata, né? E prática, tá? É uma opção antes de limpar. Quem quer um material baratinho pra resolver o problema de imediato... A quanto? R$ 4,90 colocado com cordão, cola e mão de obra, né? Legal. Tem o DecorFlex, que aí já é uma opção pro pessoal que tem criança, né? Mais prática, pra corredores. O DecorFlex você tá fazendo a quanto? R$ 17,90 um metro quadrado colocadinho. Legal. Tudo completo. E as persianas são de fabricação própria. Ele tem aqui a partir de R$ 17,90 um metro quadrado. Vários estilos diferentes. Persiana vertical e horizontal pra você escolher à vontade. De segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã até às 7h30. No sábado, das 9h30 às 6h, a rua Antônio de Barros, número... 521, ao lado do viaduto Conselheiro Carrão, telefone 6942-0044. É a requinte, não perca. Vem conversar com o Eduardo que você vai fazer bom negócio. Vem conversar com o Eduardo que você vai fazer bom negócio.